Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos trazendo mais vídeo para vocês. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo aí de 3 partidas ranqueadas que eu joguei de noite com o Richard. E mano, é o seguinte, eu botei pra gravar, só que tem um problema, meu gravador ele não mostra quando tá gravando e tipo, eu clico em F9 pra começar a gravar. Só que, acho que sem crer, eu cliquei duas vezes bem rápido, mano. E tipo, só gravou 3 segundos de gravação. Aí eu fiquei jogando 4 partidas, joguei 4 e não gravou. E aí é isso, mano. A gente ganhou 3 e perdeu 1 nas que eu tinha gravado de noite, só que aí não gravou, né? Então eu só vai replay, só que eu só vai replay de algumas outras partidas que eu tinha jogado com ele. Só que aí só tem vitória, tá ligado? Claro que a gente perdeu algumas no meio, mas aí hoje vai ter 3 partidas aí das nossas vitórias, mano. Mas eu não sou de fazer esse tipo de vídeo aí de comentar por cima, eu não gosto muito de fazer isso, eu prefiro ao vivo. Mas só vai ser dessa vez, beleza? Então, já que era pra tá saindo o vídeo ao vivo e deu um erro, então vai ser o replay, beleza? Eu vou botar aqui o playzinho no replay, mano. Eu joguei com o Richard, ele tá jogando com o Dominus, ele não joga muito com o Dominus, na verdade ele joga mais com o Endo, né? O Endo e o Breakout, mas ele tava jogando de Dominus nesse dia. Eu queria avançar ali. Ah, mano, e quem sabe aí no meu canal nas antigas eu vou fazer isso, mano. Eu comentava por cima dos meus vídeos. É, eu vou fazer isso logo quando eu comecei meu canal, sei lá, eu não gostava de comentar ao vivo. Aí depois, pra mim, perdeu a graça de fazer por cima, meu negócio é comentar ao vivo que tem mais emoção, né? Pelo menos. Eu acho mais da hora de assistir também. Aí os caras estão... conseguiu me driblar ali perfeitamente, quase deu o bloco no cara. Ele avançou, chutou, quase deu um contrapé do Richard. O Richard, pra quem não sabe, eu e ele, a gente tem um jogo bem... Tipo, no caso, ele defende mais e eu ataco mais, né? Eu dei um chutão, os caras se atrapalharam pra defender, o Richard errou. Sorte que eu tava ali pra pegar o Rebote, mano. Aí, GG. 1x0 pra nós. Conhecido a partida, eu tô usando o meu Octane aí. O Laranja, né? Que eu curto muito de usar ele. E tudo mais. Tudo mais. Eu tava sem boost ali, tentei bloquear, mas... Meus blocos não são dos melhores. O cara chutou lá seco no gol. O Richard tava lá, ele se atrapalhou um pouco ali no... No canto, mas conseguiu dar um toquezinho. Pra tirar do cara. A bola veio. Eu só dei um toquezinho. Dei outro toque pra tirar ali da defesa. Quase que eu bloqueei essa bola. Passou 1mm do meu carro. O cara chutou, tentei explodir ele, mas ele desviou. O Richard tirou. Aí eu completei a tirada, porque eu senti o outro cara ia vir. Aí, sei lá, deu um bugzinho ali. Eu ia pegar o boost, só que o cara veio e me explodiu. Aí os caras estavam na pressão, né? Já que a gente tava meio sem boost. Acho que até a explosão foi boa, mano. Porque eu já nasço com 20 de boost. O Richard deu um ótimo passe, mano. E eu errei o chute ali, cara. Ele deu um passe muito bom. Eu perdi a oportunidade de fazer 2x0. Mas acontece, né, mano? Acontece, acontece. O cara tá me chutar, eu tô levando a bola. Tirei do cara. Eu falei pro Richard deixar. Aí eu fui na bola. Tudo mais. Nem fui lela. Peguei e tirei do cara, mano. Aí, mano. Nesse lance foi muito da hora, mano. Porque eu fiz esse gol e eu pulei antes da bola entrar. Por isso que eu gostei muito desse gol, mano. Pode reparar que antes dela bater, eu tava pulando, mano. Eu meio que fiz uma leitura da bola onde ela ia parar, né? No kick. Isso é bem importante. Eu não sou muito bom de fazer isso, mas dessa vez eu fui bem feliz. 2x0. Eu gostei desse gol aí. Foi um gol bem bacana até. Bola sobrou no meio. Eu tentei dar um chutão. Saiu bem errado. Os caras tiraram ali. O Richard completou. A gente tá tendo manter a bola um pouco no ataque. Ah, pra quem pergunta do meu ranking, eu sou champion 1, beleza? Champion 1. E eu quase peguei... A bola saiu um pouco da parede nesse lance aí. Aí me atrapalhou um pouco, mas consegui dar um pinch ali na defesa pra tirar a bola lá da defesa, né? Os caras tão vindo pra cima. O cara chutou. O Richard errou, porque o kickzinho ali no canto é bem... É bem... É filho da mãe, né, cara? É o ponto fraco ali, esse kickzinho do canto. Aí eu consegui tirar do cara. Aí nesse lance, ó, o cara atirou muito errado. Ele meio que tirou na direção do gol. Eu tava meio sem boost. Mesmo assim eu consegui dar um chutinho até que forte o suficiente pra... Pra bola entrar, né? O cara não conseguiu tirar porque ele também tava sem boost. Aí eu vou no kick off. Padrão. Vem o kick off. Aí eu deixei pro Richard, né? Ele deu o chutão. Chutou bem. Chutou bem alto pro cara perder. E a bola veio aqui, mano. Eu não sei o que eu fiz, cara. Tentei dar um chute no canto do carro. Eu meio que travei. Aí vi que o outro cara explodiu o Richard. Já explodiu o cara e tava com a bola, mano. Aí o Richard só pegou, levantou e deu o toquezinho, mano. Foi muito importante ser minha explosão porque o outro cara ia explodir o Richard. E ele tava numa situação meio difícil. Aí eu tive que explodir o cara da bola. 4x0. Estamos numa boa vantagem. Tudo mais. Tudo mais. Fui pegar o bucho ali do canto. O cara deu um bicudão. Quase que foi gol. Aí eu não vi o cara vindo. O cara chutou. E, mano... Como que isso foi gol contra o Richard? O Richard foi explodido, se eu não me engano. É, eles explodiram ele. Mano, olha o meu pinch, cara. Eu tentei dar o pinch pra bola sair. Só que... Cara, ela entrou, cara. Não me pergunto de como. Foi meio azar isso aí também. Não vou dizer que foi um pinch errado. É, eu não sei dar pinch muito bem, mas... Foi meio azarzinho ele também, mano. 4x1. Os caras diminuíram. O cara veio me chutar. Tentei dar um chute por cima do cara. Ele bloqueou. O cara foi explodir o Richard. Ele explodiu de novo. O cara chutou ali em cima. Os caras estão na pressão. Eu tô sem boost no gol. O Richard conseguiu dar uma tiradinha boa. Aí eu fui nessa bola. O cara meio que errou. Aí o kick favoreceu nós. Eu fui fazer o gol. E os caras desistiram. Dar um forfeit, mano. GG. Primeira partida aí. Vamos para a próxima. Tô aqui na próxima partida, mano. Esses caras que a gente jogou eram dois Champions 2. E foi uma partida bem legal, mano. Eu curti essa partida. Deu para fazer umas coisas daoras aí. Eu dei um chutão já logo no começo para tirar a bola. Explodi o cara. E o outro se atrapalhou no kick. Aí, mano, eu solto aqui no meio. A gente estava ali para pegar a bola. Foi importante a minha explosão. Na verdade, eu dei um pouco de sorte também. Porque explodi o cara e o outro errou, né. Aí favoreceu a gente também. 1x0 logo no comecinho. Já para dar aquela vantagem, né. A bola veio. O cara errou. Eu não esperava que ele ia errar. Aí eu chutei meio mascado ali também. O cara atirou bem. O gente vai na bola. Ele se atrapalhou um pouco no kick. Eu também. Porque eu achei que ele ia acertar. E o cara errou também o chute. Aí eu dei um chutão. Eu pensei que o cara ia até se atrapalhar ele para o outro na hora. Mas deu sorte. A bola passou do meu lado, lembra? Foi boa essa tirada deles. Isso aí a gente deu um chutão. Eu vi que o cara ia dar a bicuda. Já me posicionei aqui para defender. Dei uma bica novamente. Aqui é só jogo de bica praticamente. Um bica para um lado, um bica para o outro. O cara foi na parede. Está o Aldregson. O Richard tirou. O cara deu um bloco. Aí voltou para o Richard. Ele foi na parede ali. Ele deu um toquezinho no meio para mim. Acho que eu não estava muito bem posicionado para pegar essa bola. O cara deu um picudão. Aí eu vi o cara ir aí. O cara chutou bem, mano. Ele chutou. A bola pingou na minha frente. Só que eles deram azar. Porque a bola vai ter uma traição, né? Se ela vai no gol, eu não ia pegar nunca. Porque ela quicou bem na minha frente. O Richard deu um passe muito bom. Só que eu também chutei meio errado. Eu estava meio sem boost, né? Mas eu chutei errado mesmo assim. A bola veio. Tentei dar aquele chute. Está no cantinho. Voltei ali no meio para pegar boost. Deixei o Richard avançar. Ele tirou. Deu a flip. Aí eu não sei porque eu fui nessa bola na real, mano. Eu errei nessa hora. Eu fui nessa bola. Não sei por quê. Mas não deu em nada praticamente. Aí eu tirei. Foi a bola para o Richard. Deu o bicudão. Chutou bem, na verdade. A bola bateu ali. O cara deu aquele chute no meio da área. Foi meio perigoso isso aí. Mas o outro cara tirou bem. O Richard deu a bicuda para o lado. Voou no meio. O cara chutou. A bola não ia entrar. E eu garrei na trave. Me atrapalhei na trave ali. Estava olhando a câmera da bola. Aí eu achei que ali ia ser gol, mano. O cara voou muito seco. O Richard achou que ele ia acertar. E o cara voa. Aí acabou que os dois erraram. Aí a bola veio. Eu tirei. Deu no cara. Sobrou para o Richard. Ele podia ter feito esse gol ali. Mas ele errou. Mas tudo bem. Aí ele foi pegar o rebote. O cara defendeu. Boa defesa do cara. Chutei no canto. Consegui tirar do cara. O Richard estava ali para pegar. Chutei por cima. Eu estava meio sem boost. Eu vi que os caras estavam assim também. Eu recuei. Consegui tirar de um cara. Eu vi que o outro estava sem boost. Só voei e completei, mano. Isso é importante ter a calma também. Porque eu podia ter dado meio que uma bica ali, né? Mas eu vi que os caras estavam sem boost. Tentei meio que fazer jogada de 1v1, né? Aí tentei chamar para o drible. Aí eu dei sorte ali também. Fui feliz no lance. 2x0. A partida está bem equilibrada. O cara atirou no canto. Ele quase mandou por cima de mim. Consegui bloquear. O Richard tirou muito bem do cara. Aí eu fui nessa bola. O cara errou. Eu tentei bloquear. Sei lá se ele errou. Bateu dele. Batei em mim depois. Mas a bola não entrou. A bola foi no meio. O cara meteu a bicuda. Eu só atirei para o lado. Para não voltar no meio. Consegui dar um toquezinho também. Aí o cara voou. O Richard fez uma ótima defesa ali. O chute foi bem forte até. Eu tentei chamar o cara para o drible. Mas dessa vez não consegui. Eu tentei mandar no cantinho dele. Mas não deu certo. Aí o cara bloqueou. Aí fui lá. Mandei uma bica meio errada ainda. Mas eu consegui pegar e tirar do cara. Aí voltou certinho para o Richard. Ele chutou muito bem também. Meteu a bicuda fortíssima ali. Sem chance do cara defender. Mano. 3x0. Estamos jogando bem os caras também na verdade. Mas a partida está bem equilibrada. Aí aqui que a bola sobrou no meio. O cara voou. E o Richard defendeu muito bem também. A bola não foi muito forte. Se fosse um pouquinho mais forte. Talvez o cara fazia esse gol aí. O cara tirou. Vi que não ia entrar. Fui para tirar o rebote. Consegui tirar dos dois. Mas eu estava sem boost. O Richard foi na bola. Ele deu um toquezinho. Aí eu nem vi o cara vindo. Eu estava brisando ali. O cara chegou do meu lado. Tirou de mim. Bola perigosa. O Richard conseguiu. Tirar no canto. Aí o cara voou. O Richard bloqueou muito bem também. Aí eu chamei para o drible. Só que eu dei um misclick. Era para eu ter dado aquele pulo para frente. De Dumble Jump sem querer. Não sei como. Aí a bola veio. O Richard tirou muito bem. O Richard é muito bom na defesa. Mas eu não gosto disso. Porque eu sou meio leproso na defesa. Vocês estão ligados. Vocês estão ligados. Porque eu sou uma lepra na defesa. O cara tirou. O Richard foi no domínio da bola. Ele foi chamar para o X1 ali. Ele tem toda a flick. Na hora que ele foi dar. O cara chegou e tirou o outro cara ali. Aí a bola voou. Estava bem mal posicionada. Tentei dar o passo para o Richard. Mas ele estava voltando. Foi um lance meio errado mesmo ali também. Ele conseguiu tirar bem na parede. A bola está indo lá no ataque. O cara meio que tirou errado. O Richard bloqueou com os caras. A bola meio que sobrou ali no ar. Eu consegui dar um aero. Muito bem feito. Na verdade foi bem no ângulo certinho. Eu gostei desse gol. Porque gostei muito bem. Na verdade foi no travessão. E a bola entrou. Aí os caras acabaram desistindo. 4x0. Ficou com 40 segundos. Era bem difícil deles virar ou empatar. Então é isso aí mano. GG para os dois. Vamos para a próxima e última. Vamos aqui então para a última partida. Se eu não me engano são os mesmos caras. Que a gente pegou na primeira. Do que eu estou gravando aqui esse vídeo. Mas é que no dia não foi bem assim não. É que como eu falei. Eu não gravei todos os replays da partida que a gente jogou. Então não ficou bem certo as partidas da gravação. Porque a gente perdeu sim algumas também. Aí a bola voou. Aí eu estava meio que numa posição ruim. Mas eu deixei a bola para o cara mano. Eu ratei muito ali. Sorte que o chute foi na trave. Acho que eu estou com a sorte. Aí eu consegui me antecipar do cara. Tirei a bola. Mas ela se embuste né. Aí o cara errou. Eu não esperava que ele errava. Eu também buguei ali na hora do chute. Podia ter feito esse gol. Aí a bola voou ali. O cara chutou. Eu tirei. Tranquilo. A bola voou. Consegui tirar do primeiro cara. Aí você vê que o outro ia meio que se atrapalhar nos kicks. Porque esses kicks do canto são muito... Mano todo mundo se atrapalha ali mano. Pelo menos eu assim. Me atrapalha muito nesse kick do canto. Aí é bom usar as paredes ao favor também. Um a zero já. Para nós comecinho é bom fazer gol já logo no começo. Assim menos de um minuto né. Se tem antecipado o cara. Ele tirou bem. O Richard foi no pinch. Eu voltei. Estava sem boost. O cara tirou. A bola era minha. O Richard tocou. Mas de boa. Sobrou ali também. Aí o cara tirou do outro mano. Ali foi bem infeliz dos caras esse lance. Foi meio que azar deles né. O cara foi na bola ali. Deu nele e tirou do outro cara. Foi azar. Foi azar. Dos caras. Dois a zero. Dois a zero. Partida aí. No Champions Field. Esse mapinha aí da hora. Esse mapa mano. Parece que eu estou jogando sei lá. Eu me sinto que eu jogo no espaço mano. Quando estou nesse mapa. Não pergunte por que tá ligado. É que eu sou estranho mesmo. O cara chutou. Eu consegui dar a bicuda de volta. E aquela bica. Eu achei que o cara ia tentar dar o bloco. Mas ele dominou certinho para o lado. Tirou de mim bem certinho. O cara deu um passe. Só que o Richard se antecipou muito bem. O balão bateu ali. Eu sabia que ia manter esse espaço. Que eu chutei meio errado. Eu não sei porque eu fui no dunk. Na verdade. Não tinha nem boost. Para pegar esse dunk ali. O Richard tirou para o lado. Beleza. A bola pingou na parede. Eu fui ali. Tá dando o pinch. Deu um pinch para o meio da área. Foi até que bom. Mas o cara tirou muito bem também. O Richard pegou o boost do meio. Eu fui no último boost. Lá da defesa. Ele deu um chute ali. O cara chutou de volta. Aquele sistema de chuta, chuta, chuta. Aí o cara chutou. O balão entra. Mas eu fui só por precaução. O cara chutou. Os caras estão insistindo. O Richard tirou muito bem. Aí o Kiki nos ajudou um pouquinho ali. Eu sabia que o cara ia chutar aqui perto da parede. Só que ele foi na condução. Ele conduziu bem ali. Aí meio que o Richard se atrapalhou. Deu um double jump. Acho que ele tentou dar o block. Não sei. Mas foi de boa. Aí mano. O cara me chutou. Sei lá. Eu me atrapalhei na trave de novo. Eu me atrapalhei muito na trave. E o cara me chutou depois. Aí eu sabia que eu estava no V1 aqui. Aí eu tentei dar o chute. Só que tem uma coisa, mano. Lá atrás ainda explodiu o cara. Lá atrás. Eu me lembrei que nesse lance. Aqui ó. Foi o cara que explodiu o Richard. Eu tinha achado que o Richard explodiu o cara. Por isso que eu fiquei tão tranquilo assim. Depois que eu senti o barulho do cara vindo. Aí depois que eu me liguei que não era o cara. Que não era o Richard. Quer dizer. Aí o cara chutou lá no fundo. Ele explodiu outro cara ali. Meio que na cagada. Aí eu tentei dar o beliscadinho ali. Eu errei. Podia ter feito um negócio melhor ali. Bloquei certinho. O cara tirou bem para o lado. Estou voltando. O Richard agora vai avançar. Dominou a bola certinho. Deu flickzão maroto lá. Quase que ele fez o gol solo. O cara foi na parede para tirar. Ele tirou. Mas não foi muito forte. Eu sabia que ele ia chutar, mano. Deixei ele chutar mesmo para dar o save. Se não. Se eu fosse no bloco. Talvez o cara ia ganhar até aquele bloco. Deixei para o Richard ir essa bola. A gente tinha que trabalhar um pouco. Nesse lance eu fui tentar dar um pinch, mano. Tipo. Eu sou muito vacilão dos pinch. Eu errei muito feio aí. Esse gol foi muito culpa a mim. Fui dar um pinch e saiu tudo errado. Dei gol de graça praticamente aí. 2x1 os caras já diminuíram. Encostaram no placar. Falta 2 minutos ainda. Ele tem muita chance aí de empatar. Ele vai provertar. Eu pulei em cima do Richard ali sem querer. Aí ele conseguiu triplar o cara. Aí ele foi tentar dar o passe. O cara bloqueou certinho. Aí eu tentei dar o chute ali meio sem ângulo. Não foi muito forte. Não foi nem no gol na verdade. O Richard deu um chute. A bola bateu no teto e quase foi gol. E a segunda na verdade o cara salvou muito bem. Porque o teto engana muito, cara. O teto engana muito. O cara deu um bom save. Aí o Richard chutou. A bola bateu. Sabia o cara chutar. O Richard errou. Mas eu consegui chutar. Deu no carro e a bola voltou. Tô voltando. É pressão dos caras, né. Pressão dos caras. Mas aí o Richard já conseguiu o domínio. O cara tirou dele. Normal. Aí nessa bolinha eu subi o cara e a 20. Meio que dá o bloco. Dessa vez eu acertei meu bloco. Não entreguei o gol que nem eu fiz antes. O cara chutou. Eu e o Richard conseguimos dar meio que um pinch ali. Meio que sem querer. Tentei dar o chute no contrapé do cara. Eu sabia que ele ia ir pro lado. Só que ele defendeu muito bem. O chute também não foi muito forte, né. Não foi lá essas coisas. O Richard tirou. Eu fui no aéreo. Era pra ter feito esse gol, né. Chutei na trave. Hatchei aí nesse gol. Nesse chute, na verdade, né. 2. Eu era pra ter feito 3x1, né. Já pra dar aquela aliviada. Tirei do cara. Deixei pro Richard. Ele meio que chutou. Mas o que que não favoreceu nós aí. Fui na bola. Eu tava meio que sem boost. Sabia que o cara tentava me bater, mano. Aí ele passou do lado. Eu consegui dar o passe certinho pro Richard. E ele chutou muito bem, mano. O Richard chutou muito bem nesse lance. Foi bem feliz também no chute. 3x1, 31 segundos. Tem tempo aí pra segurar, né. É difícil pros caras empatarem. Na real não é tão difícil assim, tá. Pode acontecer assim. De eles até virar a partida. Mas segurar é bem mais fácil, né. O Richard quase fez um dunk no cara. Eu fui na bola. Consegui dar um chute lá no ângulo. Só que deu uma travessão. O Richard ia fazer o gol. Eu fui lá e roubei. Só de zoeira mesmo no finalzinho. E os caras desistiram. 18 segundos. GG. No final do partido. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Lembrando que se você fez aí. Foram meio que aleatórios, né. Já que não foi em partidas seguidas, né. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado das partidinhas. Próximo aí para vídeo de ranked. Eu prometo que vai ser ao vivo. Já que esse, na real, foi uma infelicidade minha. Que bugou a gravação. Sei lá. Acho que eu cliquei duas vezes pra gravar e já parar. Meio que seguido. E não me liguei. E acabou que eu joguei em vão, né. Sorte que eu soube aí alguns replays de algumas partidas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das partidas. E tudo mais, mano. Então é isso, mano. Eu quase peguei Champion 2. Eu tô perto aí de pegar Champion 2. E tô bem feliz aí. Acho que eu joguei bem aí nessas partidinhas. Eu gostei. E é isso, mano. Tu quase Champion 2. Tomara que eu pegue ainda nessa sisa, né. Então é isso, galera. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.